Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Ai meu Deus! Nos reparamos aqui com um mangue. Chegar nesse lugar pra mim foi bem desafiador porque eu tenho bastante medo de lama. E consegui chegar, graças a Deus, conseguimos. Nossa vida. Ai! Espera aí, segura aqui. Prepara o negócio ai, porque se for aqui... Traz aqui, eu acho que é isso aqui. Tipo uma melequinha. É. É meleca, não é bicho. Meleca você vai ver agora. Meu Deus. Se isso aqui for o turu... É isso ai. Acabei de achar o nosso primeiro turu agora. É isso ai. Ai, que nojento! Coragem pessoal. Comida é comida. Você vai ter coragem de comer? Deixa eu provar um. Que eu acho que esteja menos ruim pra mim ver. Se de repente... Faz que o gosto seja bom, né? Amor. Assim o gosto. É um gosto de peixe cru. E a textura é como se fosse aquela melequinha do coco. Você prova logo, porque se você não for querer comer, não for conseguir comer, a gente nem pega isso. Não quero não. Por favor. Vou pegar um branquinho pra você, tá? Amor, eu vou derrubar. Calma! Calma! Calma no braço. Vá logo, porra. Vai, me dá. Isso. Tente saciar devagar. Só mais um pedacinho, tá? Coma! Coma! Quer o branquinho? Você come mais um. Pega com a sua mão. Você já perdeu um pouco o medo. Uma, duas, meia aí. Já. Mas não tem gosto de sushi, tá? Não tem. Muito menos sashimi de nada. Tem um gosto melequento, assim, de um... Nem eu sei dizer. Um bicho estranho. Tá com gosto ruim na boca? Não sei. Um gosto meio estranho. Cuidado.